O que é saúde única? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Mel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e hoje nesse vídeo vou falar para vocês o que é saúde única. Mas antes de chegar e conceituar tudo o que é saúde única, a gente tem que entender o que é saúde. Saúde, pessoal, ela é definida pela OMS como a capacidade do indivíduo estar com o bem-estar físico, mental e social e desempenhar as suas funções de trabalho, suas funções de sociedade, enfim. É o indivíduo estar bem. Então saúde vem de saudável, vem de estar sano, de estar limpo, higiene. Então para ter saúde tem a relação com a higiene, com a limpeza e com o bem-estar, com totalmente saudável, estar bem para poder trabalhar, produzir. A saúde é muito importante porque ela está relacionada com isso, com a força de trabalho, com a produção, com a capacidade de ação, de agir, de viver. O indivíduo só vive bem fisiologicamente se estiver saudável. Isso vale para seres humanos, bem como para animais. Sabendo o que é saúde, quando a gente fala de saúde única, eu estou falando de uma tríade, tá? Uma tríade que eu estou falando da saúde humana, animal e ambiental. Não tem como eu falar de saúde humana sem falar da saúde do ambiente, sem falar da saúde do animal. E vice-versa. Se eu falo da saúde animal, eu tenho que lembrar da saúde dos homens e da saúde do ambiente onde esse animal vive. E se eu falo da saúde do ambiente, eu tenho que lembrar que nesse ambiente tem animais e tem pessoas. Então tudo está relacionado. Quando eu falo de saúde única, é essa interseção. É o bem-estar e saúde único quando as três saúdes, humana, animal e ambiental, estão sendo promovidas, estão sendo satisfeitas. E como eu consigo promover, manter essa saúde única, esse bem-estar único? Gente, para ter a saúde da população, eu preciso ter ambientes saudáveis, ambientes limpos, higienizados, esgoto, água tratada, comida de qualidade, tá? E aí quando eu falo de comida, um ponto muito importante, eu tenho que lembrar que muito da comida é da parte de produtos de origem animal. Então o que a gente vai comer tem que estar saudável. Esse saudável tem que vir alimentos produzidos saudáveis. Então lá no campo, os animais, eles têm que ser produzidos, criados, tratados com bem-estar animal e com muita saúde. Eles têm que estar saudáveis para eles poderem viverem bem e produzirem bem. Seja qualquer tipo de produto, leite, ovos, mel, enfim, todos os derivados de origem animal que nós nos alimentamos. Além disso, após esse processo, esse cuidado com os animais, com a saúde dos animais para eles viverem bem e produzirem bem, toda a cadeia de produção do setor primário, secundário, terciário, até chegar ao consumidor final, vai passar por sistemas de fiscalização, de inspeção, de preparação, de boas práticas de fabricação, que sempre vai ter alguém cuidando, fiscalizando, inspecionando. Quem é essa pessoa que cuida é o médico veterinário, tá? Então o médico veterinário, ele é muito importante na responsabilidade do cuidado à saúde única, porque ele promove a saúde animal cuidando e mantendo a saúde dos homens e mantendo assim um ambiente limpo. Para eu poder produzir e ter animais saudáveis, bem criados, bem tratados, com bem-estar animal, eu tenho que ter um ambiente saudável, um ambiente limpo, um ambiente organizado, confortável. E esse ambiente, para ele se tornar saudável, ele tem que ter todos esses outros agentes em equilíbrio, em saúde também. Um ambiente que esteja limpo, agradável, em um ambiente que esteja propício à criação e manutenção da vida dos animais e também à vida dos homens, tá certo? Quando eu cuido da saúde animal, eu estou cuidando da saúde humana. Quando eu cuido do animal, eu estou cuidando do ambiente. Quando eu cuido do ambiente, eu cuido do animal. Quando eu cuido do animal, eu cuido do homem. Quando eu cuido do animal, eu cuido do ambiente, que cuido do homem. Quando eu cuido do homem, eu cuido do ambiente, que cuido do animal. E evita sim várias doenças que podem ser transmitidas entre homens e animais, como são as zoonoses, que eu já expliquei aqui no canal, e outras enfermidades que também podem ser transmitidas entre as pessoas. Então saúde pública, o conceito da saúde geral da população depende do conceito de saúde única, que aí você nunca mais vai esquecer, saúde única é a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, vou ter muito prazer em responder, posso estar aqui gravando outros vídeos para vocês, e vou continuar com a nossa playlist de zoonoses, trazendo outras doenças, outros temas para vocês, e o que mais foi interessante para a promoção e manutenção da saúde única. Um forte abraço!